Olá! O Brasil está comemorando os 200 anos da proclamação de sua independência de Portugal em 7 de setembro de 1822. Esse foi o tema deste Diálogo no Espaço Democrático, realizado no final de agosto com a historiadora e escritora Mary Delpriori, uma especialista em História do Brasil. Mary Delpriori tem doutorado em História Social na Universidade de São Paulo e pós-doutorado na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, na França. Em 2022, ela foi eleita para ocupar a cadeira 39 da Academia Paulista de Letras, que recebeu duas vezes o prêmio Casa Grande e Senzala. Também ganhou o prêmio Jabuti, na categoria Ciências Humanas, com o livro História das Mulheres do Brasil. Também o livro O Príncipe Maldito levou o prêmio de Melhor Livro de Não-Ficção da Associação Paulista dos Críticos de Arte. Mary Delpriori é autora de mais de 20 livros sobre a história do Brasil. Historiadora e escritora Mary Delpriori, seja muito bem-vinda ao Espaço Democrático. Encantada. Sérgio está aqui nessa constelação de pessoas brilhantes e que vem tentando pensar e interpretar o Brasil. Grande prazer, meu. Eu queria começar lhe perguntando, para a gente ser diferente nesse assunto, o que é que pouco se fala ou o que é que pouco se conhece sobre a independência que está completando 200 anos agora, nesse 7 de setembro? A propósito, eu sei que você está preparando um livro sobre duas figuras ilustres da Inglaterra que tiveram importância nesse processo. Conta um pouco dessa história para a gente. Pouco se sabe sobre a independência. Eu lembro que é um período que despertou poucas atenções. Nós temos muitos trabalhos de biografia sobre Dom Pedro. Eu lembro que a história cultural deu uma contribuição nesse sentido, resgatar os indivíduos por trás das grandes figuras. Dom Pedro, Leopoldina, Zé Bonifácio. Eu mesmo escrevi num livro que foi muito mal recebido pelos paulistas, porque não foi muito condescendente com o José Bonifácio. A minha opinião vem sendo corroborada em estudos mais recentes, mas essas figuras todas vêm aparecendo agora com novas tonalidades. E eu lembro que a contribuição dos historiadores portugueses, que estão muito ligados à questão da efeméride, vai também trazer novas luzes sobre esse assunto, a respeito do qual falta muito conhecer. Recentemente, um grande pesquisador, o Nireu Cavalcante, achou uma série de documentos em Portugal que comprovam que a independência se fez no dia 1º de agosto de 1822. O dia 7 teria sido apenas uma satisfação aos paulistas, que estavam extremamente engajados, junto com os mineiros e os cariocas, em todo o processo de emancipação. O grande Evaldo Cabral de Mello, que é um dos nossos maiores historiadores, vêm insistindo no fato de que a independência foi um golpe, um golpe dado por Dom Pedro para manter um império no Brasil. Historiadores portugueses dizem pelo seu lado que os portugueses queriam a saída do Brasil, do Reino Unido, de Portugal e Algarve, estavam cheios de serem colônia, de uma colônia. Então, como você vê, todo o tempo nós estamos recebendo novas informações, e eu acredito que em dois ou três anos, com a reunião desse material, a gente saberá mais sobre o que foi a independência, que protagonistas... Aliás, essa palavra, cuidado, quando a gente fala em grandes nomes também, os historiadores torcem o nariz, o protagonista hoje tem que ser anônimo, tem que ser aquela figura, aquele escravo, o liberto, o índio, o caboclo. Essas figuras têm que participar do processo também, os patriarcas não são mais os Andrade, mas são justamente essas figuras que, graças à proliferação dos pós-graduações de história por todo o Brasil, vêm surgindo em todos os nossos estados. As faculdades têm dado uma contribuição muito grande em resgatar esses outros patriarcas anônimos. Perfeito, mas você falou de dois ingleses. Quem são? Que papel tiveram? Thomas Cochran, famoso Lord Cochran, conhecidíssimo, fundador da Marinha do Chile, você anda, enfim, pelo Chile, tem estátuas, ruas, avenidas com o nome dele. O túmulo dele está na abadia de Westminster, em frente do altar principal, não há nenhum rei ou rainha que não se case sob os ossos de Lord Cochran, um indivíduo que tem uma história liberal, como um grande democrata avant la letra, era um grande liberal, e por isso, depois das guerras napoleônicas, uma vez que a marinha inglesa foi completamente desmanchada, porque não havia mais por que pagar tanto marinheiro, tanto capitão, tanto almirante, eles começam a aceitar o convite em grupos para participar dessas guerras de libertação que estão ocorrendo aqui na América Latina. o Thomas Cochran vem para fazer a libertação do Peru e do Chile. E ele está lá, as turras, para variar, é incrível, como o John Doone dizia, que essa é a parte maldita do globo, porque ele não conseguiu receber o dinheiro dele lá, e por isso ele aceita o convite de José Bonifácio para vir montar a marinha aqui no Brasil, e ele sai daqui também, se receber metade, diz que havia combinado com o Dom Pedro. Mas é esse inglês que vem, eu lembro a vocês que nessa época o Império Inglês está com radares à volta do mundo, e eles têm aqui as chamadas South American Stations, que são estações que eles têm em Pernambuco, na Bahia, no Rio de Janeiro, e também em várias cidades litorâneas da América do Sul, onde eles controlavam o comércio internacional, é muito interessante, e ao mesmo tempo armavam a rede dessa empresa geopolítica que vai se tornar o Império Inglês durante o século XIX. Os ingleses estão em toda parte, é interessantíssimo, porque tanto Thomas Cocker, quanto essa escritora, viu, Ivani, as mulheres brilhando aí na história da independência, a Maria Guerra é uma mulher que já era consagrada na Inglaterra, ela tinha trabalhado durante muito tempo com um dos maiores editores ingleses, que era o John Murray, tinha publicado alguns livros sobre a Ásia, onde ela tinha estado, ela esteve na Índia durante muito tempo com o pai, depois com o marido, e ela vem para o Brasil, o marido dela é um capitão de fragata, eles vêm no navio escola, ela perde o marido na viagem, e ela vai ser o que eu chamaria de uma jornalista dos acontecimentos que se desenrolam entre 21 e 25, que são anos charneira, para definição do que foi realmente esse processo, de independências com S, por favor, porque os historiadores consideram que elas começam na Inconfidência Mineira e só terminam depois das revoltas regenciais. Ela vai ver o que foi o rescaldo de 1817 em Pernambuco, as pessoas armadas, uma rebelião que ainda viseja na cidade, que vai ser calada com baionetas e tiros por um vigorosíssimo homem do antigo regime, o braço direto de Dom João VI, que acaba com essa revolução em sangue. Depois ela vai para a Bahia, onde ela vai ver a situação dos grandes comerciantes portugueses e ingleses, os ingleses estão ali sob a tutela também da marinha inglesa, que estão se armando para ficar ainda afeitos ao império, à monarquia portuguesa, ela percebe essas diferenças todas, e ela vai dizendo, eles estão preparando revoltas, isso aqui não vai aguentar, eles são republicanos, eles não querem mais Portugal. Ela chega no Rio de Janeiro, vai ser espectadora do dia do circo, ela está lá, ela vai a cavalo, como boa inglesa, ela vai a cavalo, atual Praça da República, e ela nos traz um panorama muito ingênuo do que foi o fico, ali os exércitos todos maltrativos, as pessoas meio que deitadas em cima de farnéis, gente vendendo comida, as crianças correndo, aquele improviso que cercou o fico. Ela está também naquele momento charmeira, em que Dom Pedro está com Leopoldina no teatro, Dom Pedro, e há o anúncio de que as tropas portuguesas vêm buscá-lo para remetê-lo de volta a Portugal, então, como o teatro esvazia o sangue frio dele, Leopoldina com barrigão, um filho por ano, uma gravidez por ano, e como tudo isso é organizado, e ela está também na abertura da Constituinte. E depois ela vai se tornar governanta da Dona Maria da Glória, futura rainha de Portugal, e vai viver dentro do palácio, vai ver, ouvir, perceber, sentir o sofrimento de Leopoldina, que nesse momento tem que aguentar a figura de Madame Castro, como ela era chamada, a Domitila, ela só vira marquesa depois. A Madame Castro, eu lembro que Madame era o nome dado a prostitutas na época, uma Madame, ela é a Madame Castro, e a inglesa vai se aproximar da Leopoldina, que era uma mulher culta, as duas falavam em inglês o tempo todo, e ela percebe algo também que é pouco notado, aliás, ambos os ingleses, primeiro, que a Leopoldina sofre dentro do palácio toda a hostilidade dos cortesãos portugueses que a odiavam, há uma incompatibilidade desde o início da decisão desse casamento, eles queriam que Dom Pedro tivesse casado com uma espanhola ou com uma prima portuguesa. Então, essa estrangeira, elas são tratadas como estrangeiras ambas, muito humilhadas o tempo todo, e ao contrário da famosa a Leopoldina ali no momento da regência, grande momento, ao lado de José Bonifácio, não. A Leopoldina realmente vai mostrar o empenho na independência do Brasil, estando ao lado de Dom Pedro, no arsenal da marinha, recebendo marinheiros estrangeiros, os soldados estrangeiros que vêm formar os batalhões do imperador, falando inglês, francês e alemão, que o dele era absolutamente macarrônico, se comunicando com o Thomas Kocken também, porque o José Bonifácio, o inglês dele, embora eu digo que ele falava 11 línguas, os testemunhos que nós temos de viajante, que ele mal falava o alemão e o inglês, então ela faz essas mediações, encomenda cavalos e, sobretudo, faz o possível e o impossível para o pai dela reconhecer o Império do Brasil, Metternich, o poderoso Metternich, o terrível Metternich, reconhecer o Império do Brasil, porque assim, em cadeia, as outras monarquias europeias reconheceriam o Império do Brasil. Então, são observadores da presença inglesa no Brasil, não há uma casa que eles entrem, que não tenham tapetes ingleses, gravuras inglesas, as botas do dono da casa são inglesas, o cavalo é inglês, o chá que é servido é inglesa, a porcelana que se toma o chá é inglesa, quer dizer, tudo é inglês, a rua do inglês, a vila do inglês, o bairro do inglês, o Rio de Janeiro, tinha hora inglesa, o restaurante inglês, onde se comia arroz e bife mal passado. Então, é interessante, porque a gente não se dá conta, Gilberto Feire foi o único a se debruçar, o pioneiro a se debruçar sobre essa questão dos ingleses no Brasil, mas eles não só têm essa South American Station, como os grandes comerciantes ingleses são os grandes devedores do Brasil, os portugueses devem aos ingleses também. Então, é interessante que, quando começa aquele antilusitanismo que vai acabar com a vida de Dom Pedro, a abdicação de Dom Pedro em 1831, os grandes inimigos que têm que ser combatidos são, em primeiro lugar, os portugueses, cascudos, e, em segundo lugar, os temidos ingleses, a quem todas as grandes fortunas deviam alguma coisa. Então, essa presença inglesa no Brasil, estou falando aqui diante de grandes economistas, ela tem a ver também com essa dependência que o Brasil tinha de tudo que era trazido para cá em termos de mercadorias, da enorme dívida que Brasil e Portugal teriam com a Inglaterra, quase 3 milhões de libras, e, portanto, uma espécie de fantasma hamleteano parando sobre a nossa independência. Professor Machado. Professor Isabel Machado, economista, pelo que a palavra é sua. Mery, você acabou de mencionar uma coisa que, para muita gente, passa batido. Então, eu queria que você desse um pouco mais uma detalhada sobre essa questão da dívida do Brasil para a Inglaterra. Eu sei que há pessoas que, inclusive, exageram, dizendo que o Brasil pagou a sua real independência de Portugal para a Inglaterra, porque, se não tivesse o reconhecimento da Inglaterra, dificilmente aquilo teria repercussão no mundo. Mas eu queria que você explicasse um pouco mais, porque, nessa época, o problema do poderio de um país sobre o outro era muito grande e mudava-se muito rápido. Essa dependência era tão maior, professor Machado, que Dom João VI, quando volta para Portugal, esvazia o Banco do Brasil. É um momento também em que o ouro brasileiro tinha se esgotado, é um momento em que o preço do açúcar havia caído, é um momento em que os ingleses estão controlando o tráfico de escravos, que fez a fortuna do chamado comerciante de grosso trato em todas as grandes capitais, todo o movimento de luta contra a escravidão, já datava do século XVIII, com o Wilberforce à frente na Inglaterra. E, de fato, o Brasil ficou com essa dívida enorme. Eu lembro que as primeiras cartas de Dom Pedro a seu pai, Dom João VI, aliás, eles tinham uma amizade muito sincera, muito bonita, é impressionante o que ele vai sofrer depois com a perda do pai, como eles se correspondiam. E mesmo aquele jogo que nós sabemos que foi estabelecido entre eles, Dom Pedro vai, Dom Pedro fica, Dom Pedro vai, Dom Pedro fica, ali se revela todo um respeito também pela figura paterna. Nas primeiras cartas, ele diz com todas as letras, eu estou me mudando, porque eu não consigo pagar esse palácio, eu estou vendendo os meus cavalos, eu não tenho dinheiro. Quer dizer, a situação do Brasil, realmente, eu diria, uma situação de grande penúria. Mas se você me permite avançar a uma outra questão que eu esqueci de mencionar e que me parece de enorme importância, os ingleses percebem, desde o início, alguma coisa, até comentei isso com o Sérgio, que, a meu ver, sobrevive até hoje, que é o fato de nós não sermos um Brasil, de nós não sermos uma nação antes de sermos um império, ou um povo, eles só se referem ao Brasil como Brasils, eles falam sempre com o S no final. Aliás, Dom João C só se referia aos seus Brasis. E por que isso? Nós vamos ver isso nitidamente no momento das lutas de emancipação. O Brasil é uma colcha de retalhos com interesses muito diversos. O Maranhão chegava na Europa em um mês, demorava três meses para chegar, qualquer barco saísse de São Luís para chegar no Rio de Janeiro. A Bahia tinha uma série de monopólios dos quais eu queria abrir mão também em relação a Portugal. Pernambuco, completamente republicano e querendo ficar independente do Brasil. Nós vamos ver que as chamadas guerras emergenciais, que farão aparecer os tais protagonistas invisíveis, que são a gente do pequeno povo, essa gente de pouco, e aí as lideranças populares todas, que são caboclas, que são negras, que são negros-forros, mas guerras emergenciais, sabe nada, e outros, cabanagem. Nós vamos ver essa reação. E o que nós temos aí? Nós temos um Brasil que jamais foi unido, que ficou dividido em grupos de interesse, quer nas altas esferas, as grandes elites que acabam dominando, mas mesmo quando nós temos movimentos populares, nós temos grupos com interesses muito diversos. e isso nós podemos identificar, professor Machado, até hoje, quando olhamos o centrão, por exemplo, que nada mais é do que uma espécie de reflexo dessa colcha de retalhos que nós temos desde o século XIX e que os ingleses muito bem perceberam. O Túlio Kahn pediu a palavra. É a sua vez, Túlio. Professora, a senhora menciona que caiu em desgraça na historiografia essa coisa dos grandes vultos e personalidades, que está um pouco em voga essa coisa de valorizar o papel dos camocos, dos negros, das mulheres, dos camponeses, enfim. Eu digo isso porque está tendo agora em São Paulo, por exemplo, uma exposição, que são das heroínas, da independência, você provavelmente está a par. E aí tem lá, por exemplo, o papel da Maria Quitéria. Uma história muito interessante, eu acho, como curiosidade. Agora, o que me preocupa, vamos dizer, se for ver do ponto de vista objetivo, do ponto de vista estatístico, vamos dizer, qual a representatividade das mulheres nos combates armados, é muito pequeno, tanto quanto eu saiba. Então, eu tenho medo um pouco de que... E essa é a pergunta, será que os historiadores de hoje estão lendo a história à luz das ideologias e das convenções do presente e deixando um pouco de lado a objetividade dos fatos? Bom, Túlio, hoje sempre, eu lembro a você que durante anos, depois da história positivista, nós mergulhamos aí no marxismo desenfreado, só se estudava luta de classes, e era um saco, pelo menos tentei fugir disso, mas rápido que pude, mas você está coberto de razão, há um impacto muito grande disso que se chama o bouquismo, e que de alguma maneira tem silenciado nas grandes universidades, eu acabei de chegar ao exterior, na França, na Itália, professores da nossa geração, por exemplo, que não concordam com essa perspectiva bouquista de estar só consagrando as identidades, só valorizando o diferente, dentro da diferença, as diferenças. Não se estuda só gênero, se estuda, no caso, da mulher negra, se ela é lésbica, se ela é de umbanda, se ela é católica, quer dizer, você tem todas essas fragmentações que, lamentavelmente, nos afastam de qualquer projeto coletivo. Todos nós aqui vivemos, nos anos 70 e 80, movimentos coletivos, quer na luta contra a ditadura, quer na luta pela libertação da mulher, quer na luta pelo consumo da maconha na Praia de Ipanema, nós tivemos várias lutas, sempre lutadas em conjunto. E hoje, eu diria que esses grupos identitários estão conseguindo, o que era impensável, o que era transformar projetos coletivos em nada. Só para responder a sua questão direta sobre a Maria Quitéria, Maria Quitéria, nos verbetes, ela tem pouquíssima informação. Nós sabemos que ela é filha, enfim, de um agricultor, e também é bom sempre esclarecer que o Brasil não tinha só senhores escravos. Nós vamos ter uma classe média já de pardos e forros e brancos, de classe média. O pai dela era um agricultor mediano, que casou-se várias vezes, ele fica viúvo, ela é filha do primeiro casamento, com várias mulheres desse período, ela sabia manusear armas, e ela, então, se inscreve lá no famoso batalhão dos periquitos. Você disse muito bem, ela luta duas lutas, ela participa de duas batalhas só, mas, enfim, acaba se destacando nessas duas batalhas, e depois ela acaba ganhando uma medalha de Dom Pedro, mas, pasme, Túlio, quando ela vem ao Rio de Janeiro, e eu lembro que esse é o momento de uma imprensa prodigiosamente rica, nós temos panfletos, jornaletos de todo tipo, ela é enxovalhada, ela é considerada uma mulher homem, o lugar de mulher não é na frente de batalha, ela vai ser consagrada, anos depois, quando a questão da história das mulheres, anos 70, 80, recuperam essas figuras todas, a de Joana Angélica, que a gente sabe pouquíssimo, a de Joana Angélica tem uma especificidade interessante, ela é, como vocês sabem, abauroada por uma baioneta defendendo ali a clausura do convento, mas isso se torna um escândalo nacional, os jornais portugueses se recusam a falar do que havia acontecido, aliás, falam muito pouco da Guerra da Bahia, porque matar uma freira é um sacrilégio, então é uma das tais notícias que na época são censuradas em Portugal, a morte dessa mulher, que era uma mulher letrada, eu lembro que já havia sarto letramento entre as mulheres nessa época, ao contrário do que se diz, as mulheres vão sim participar do movimento da independência, quer escrevendo para aquilo que é Zé Leopoldina, pedindo que ela apoiasse a emancipação, 180 e poucas vaianas, quase 100 paulistanas, todas mandam cartas, elas participam também através desses jornaletos, com pequenas poesias, ou pequenos ditos, as mulheres estão ali muito atentas, justamente dentro desse conjunto de opinião pública, que está se construindo no Brasil, através de quatro momentos dessa efervescência jornalística, um primeiro que começa alertando para que o Brasil não continue vassalo de Portugal, um segundo no FICO, os jornais todos se mobilizam, e nós temos aí grandes jornalistas escrevendo, é interessantíssimo, é de uma riqueza enorme esse momento dos nossos jornais, pedindo que ele ficasse, depois a questão da Constituinte, que vai apaixonar também os grandes centros, e é óbvio o ocaso de Dom Pedro, quando ele se torna muito autoritário, os jornais começam a persegui-lo, a começar pelos próprios Andrade, quando eles caem do Ministério. Mas, enfim, tudo isso para dizer que essas figuras femininas e a própria presença da Leopoldina, que vem sendo muito comentada, foi muito discreta, ela não tinha, como qualquer princesa de sangue, ela não tinha qualquer interesse em ficar na linha de frente, ou tomar conta, enfim, do cenário, ela fica como regente, como tantas mulheres ficaram, eu lembro que a Maria Luísa, irmã dela, casada com Napoleão, fica como regente, na época em que ele vai para Waterloo, e as bisavó e a avó de Dom Pedro I, ficaram como regentes, quando da morte dos reis portugueses, era hábito, não havia nada de espetacular nisso, e a famosa carta que, de fato, ela envia, colhe o pomo, mas hoje, dentro dessas discussões todas, como não se acham essas cartas, não se sabe o que aconteceu no dia 7 de setembro, eu acredito que muita documentação vá se acumular por conta das pesquisas nascentes, e nós teremos uma visão melhor da independência daqui a algum tempo. Perfeito, Mery. A vez agora é do cientista político Rogério Schmidt. Falou na sua, Rogério. Mery, obrigado aí pela aula. A minha pergunta, como cientista político, eu queria saber como você vê o papel dos debates legislativos na corte de Lisboa, que antecederam o 7 de setembro, que dá para falar, especialmente a delegação brasileira nas cortes de Lisboa, exerceram também algum protagonismo nesse processo? Como você vê esse tema? Eu sei que também é subestimado na historiografia tradicional. Há coisas muito interessantes. O próprio pai da Condência de Barral, que foi a grande paixão do imperador Dom Pedro II, ele tem uma participação importante, o Visconde de Pedra Branca, que era um pardo, que eu já disse muito em face, muito malévolamente chamava de Visconde da Pedra Parda. Enfim, a gente, estudando esses personagens, acabam vendo até como eles podem ser mesquinhos, ou demasiadamente humanos, como vocês preferirem. Mas, enfim, nós temos figuras interessantíssimas ali. Eu lembraria, por exemplo, a figura do Cipriano Barata, um baiano absolutamente empedernido, fantástico, grande, grande, grande inimigo dos Andrada, vai denunciá-los o tempo todo, vai chamá-los de paixás. A gente vê aí, volto a dizê-lo, como essas elites não conjugam os mesmos verbos. Então, ali é Bahia, com projetos muito diferentes de São Paulo. E o que nós temos é desde discursos, onde, por exemplo, o Visconde de Pedra Branca pede não só um empenho maior na educação das mulheres, mas ele, por exemplo, fala até na possibilidade das mulheres se divorciarem, pois elas estivessem infelizes. Veja, Ivani, que coisa impressionante isso, antes de 1922. Então, nós temos, sim, pessoas com muita clareza de situação. Eu lembro que escravidão, por exemplo, é um tema totalmente subestimado. Os historiadores portugueses, eles usam uma expressão que eu acho muito apropriada, ele diz que os nossos políticos eram toleracionistas, quer dizer, toleravam a escravidão até um determinado ponto em que a situação econômica estivesse melhor, então, algo farceia. Mas eu lembro que esses debates, eles estão bastante estudados, eu não sou absolutamente uma especialista, acompanhei um pouco, porque, obviamente, faz parte até da própria trajetória que eu estudei do José Bonifácio, o que nós temos é essa divisão entre pessoas que queriam, e eu lembro que a Selite queria essa monarquia constitucionalista. Aliás, a grande tese do José Murilo de Carvalho é a de que o que mantém o Brasil unido são essas elites que vão estudar em Coimbra e que acabam adquirindo de ter um certo pensamento liberal com o molho de Adam Smith, que já se lia aqui no Brasil, muita influência dos franceses, mas, ao mesmo tempo, como o próprio José Bonifácio personifica, o horror de uma revolução, o horror de uma carnificina. Nós tínhamos tido ali, o Haiti, acontecendo essa sublevação de pretos miseráveis contra os grandes fazendeiros. Então, o eco dessas rebeliões todas está muito fresco, esses liberais têm pavor, fundadores do PSDB todos, estão todos em cima do muro, eles têm pavor de assumir posições, a tese do José Murilo é a de que nós ficamos unidos por esse tipo de elite, isso é o que havia em comum entre elas, e a tese, obviamente, de quem estuda escravidão, é de que nós ficamos unidos por conta da escravidão. Eu só lembro que nós não tivemos uma escravidão, como que é agora o nosso jornalista que lançou três volumes, nós tivemos escravidões no plural, a escravidão foi totalmente distinta nesses Brasils dos quais eu falava, a escravidão da cana foi uma, do café foi outra, do ouro foi outra, do gado foi outra, em cada região dessas nós vimos a libertação dos escravos, o Brasil foi o país que mais libertou escravos em todas as Américas, então nós já temos, comentava isso com o Sérgio, uma classe média de pretos e pardos, inclusive que vai ficar à volta do imperador, isso é pouquíssimo sabido, é das coisas, Sérgio, que não se fala, mas eu lembro que o Visconde de Montezuma, por exemplo, o Francisco Brandão, que é a coqueluche de Dom Pedro I, Dom Pedro se apaixona por ele, esse baiano que era jornalista, oferece até um título para ele, e ele responde arrogantemente, o que eu vou fazer com esse título na Bahia? Vão me maltratar, eu não quero ter favor nenhum do império, eu quero lutar pela independência do Brasil, quer dizer, nós temos o Montezuma, nós temos figuras, como o nosso primeiro, hoje, lembrando aqui o comentário do Túlio, dentro desse louquismo, o nosso grande Francisco Salles Torres Homem seria um preto, mas ele era um pardo, que foi uma figura notável, que queria estudar medicina, aliás, a faculdade de medicina tinha muitos pretos e muitos afromestiços, mas ele vai para Sorbono, aonde ele se forma, ele traz o romantismo para o Brasil, ele se torna conselheiro de Dom Pedro II e é o nosso primeiro presidente pardo, ou dentro do louquismo negro, do Banco do Brasil, aí para os economistas, isso é uma história absolutamente fantástica, o médico de Dom Pedro I, em cujos braços ele morre, é um preto, é um pardo, o ginecologista da D. Tereza Cristina era outro pardo, nós temos uma corte de homens, generais negros vão ser vistos dentro do Palácio de São Cristóvão, beijando as mãos da agora Imperatriz Leopoldina, isso contado pela Maria Guérra, então há uma classe média emergente que é pouco conhecida, mas que existiu e que é muito interessante da gente estudar, muitos deles, ex-participantes justamente das cortes, vieram com essa experiência, mas a representação do Brasil foi pequena e é muito interessante a gente saber que já existiam membros das cortes escrevendo nos jornais que o Brasil não interessava mais, vão embora, não queremos vocês. Perfeito, já que você citou, às vezes agora é da nossa Ivani Bosco. Salve, Ivani, a palavra é sua. Obrigada. Quando eu estava na escola, e eu acho que isso a maioria dos meus colegas aqui, a gente tinha o dia de cantar o hino nacional, o hino de São Paulo, a gente tinha que reverenciar a bandeira e ter orgulho dos símbolos pátrios. Hoje em dia, isso deixou de existir, você raramente vê isso acontecer e quando alguém coloca uma bandeira na janela da casa, ou é brega ou é bolsonarista. O que você me fala disso? É uma curiosidade que eu tenho para saber por que nós chegamos nesse limite. Bom, a nossa república tem quatro símbolos, Ivani, a gente sabe. O primeiro é o tal do símbolo da república, mesmo que, como eu já disse, é completamente ignorado, as pessoas não sabem nem como é que é. O segundo símbolo é o selo. Eu deixo o assunto para filatelistas, eu não sou filatelista. O terceiro assunto é a bandeira brasileira que está sendo agora apropriada pelos movimentos de extrema-direita, exatamente dentro desse contexto nazifascista, fascista, o que vocês quiserem, de recuperar uma memória que é construída em torno de heróis, de batalhas, enfim, e de grandes figuras. E a questão do hino. O hino brasileiro foi cantado até bem recentemente, eu lembro que Getúlio, por exemplo, era um apaixonado pelo hino brasileiro. O Getúlio dá toda a força para o rádio no Brasil, o rádio começa a disseminar-se no Brasil, e rádios, inclusive, que muitas vezes nas cidades pequenas eram colocadas em postes ou em farmácias, com os alto-falantes voltados para a população. E se inventa, então, a Hora do Brasil, que eu acho que só na Coreia do Norte que existe alguma coisa parecida com a Hora do Brasil, o Getúlio, então, faz essa promoção do Brasil através do hino que era cantado com regularidade e a promoção também dos cantores brasileiros e de uma música extremamente nativista. Durante a ditadura, quem que não pegou no colégio o famoso moral e cívica, que era uma bomba para todo mundo, mas acabou, nós temos uma civilização de, enfim, de redes, de equipamento tecnológico, então, acabou, acabou a reverência a esses símbolos que foram, de muitas maneiras, consolidados dentro dessa perspectiva positivista e o relativismo que invadiu as ciências humanas, eu estou falando aqui para grandes sociólogos, cientistas políticos, esse relativismo acabou com essas questões. O Zanuari tinha levantado a mãozinha, Zanuari, mas eu vou te pedir paciência porque o APRA pediu já aqui faz tempo para fazer a pergunta, na sequência você e depois o Hélio Mechelini que também pediu com, marcou com a mão no vídeo. então, APRA, a palavra é sua. Professora, eu queria simplesmente fazer uma pergunta muito poeril porque você já deu quase todas as respostas de uma pergunta que eu iria fazer, qual seria o caminho diante do teu conhecimento todo, do estudo todo que você tem do Brasil e do mundo, na história, que eu acho tão importante para a reflexão sobre a humanidade, na verdade. Eu sou apaixonado pela história, o Rondino sabe bem disso, sempre peço dentro do nosso site, enfim, que fosse criado certas circunstâncias, certas lacunas para se colocar personagens históricos, um pouco da história, não só do Brasil, mas do mundo. Eu queria fazer uma pergunta muito poeril, já que você respondeu algumas coisas durante as duas colocações, que seria o que te fez entrar na carreira de historiadora, como professora, uma carreira tão bem construída, que eu sou fã, eu não posso me alongar muito porque eu sou fã e eu queria saber o que te levou a isso, para poder contribuir tanto com a nossa nacionalidade. Olha, eu tive uma carreira tão diversa de tudo que você possa imaginar, sempre fui apaixonada por história, desde pequena, mas também tive uma educação muito privilegiada, comecei para o exterior muito cedo, nós passávamos férias na Europa, desde pequenininha, eu me lembro de brincar com o meu irmão de esconde-esconde no Museu do Lúvua, na época em que não tinha ninguém, ninguém ia museu, era programa para quem não tinha televisão e na época os hotéis não tinham televisão. Eu fazia isso no Ipiranga, no Museu do Ipiranga. Era bom, não é? E está vendo? É por isso que a gente gosta... É alguma coisa. É, alguma coisa. Eu fui depois de uma adolescente muito solitária, Leandro Muth, tinha uma biblioteca enorme em casa, isso o Bourdieu também fala muito, como capital cultural importante, aquilo que a gente tem em casa, aquilo que a gente tem oportunidade de ver em casa. Mas, enfim, eu comecei a estudar, eu era mãe de três filhos, eu fui fazer o vestibular e aí tomei bomba na USP, porque eu não sabia química nem física, era da época do clássico, a gente não aprendia nada disso. Aliás, mulher não fazia conta, não sei se você lembra dessa época, né? Mulher era sempre mulher de alguém e bastava, né, Ivani? Não precisava ser mais nada, tinha isso, infelizmente. Mas aí eu entrei na PUC, fiz rapidamente a graduação, entrei direto para o pós da USP e estava fazendo, eu passei direto para o doutorado quando houve um concurso. E aí, muito relutante, porque havia uma resistência enorme na família, no marido, no meu pai, achava um absurdo. Eu passei o concurso em primeiro lugar e fui aprender a ser historiadora, a praia não sabia nada, eu fui aprender a dar aula, eu fui aprender a... Mas quando eu sou muito faladeira, eu gosto de contar histórias, eu acho que eu mais que falava tanto para os meus alunos, contava tanta coisa e que eles gostavam assim mesmo. E eu fiquei na USP durante muitos anos, mas acabei... Primeiro, nunca gostei da vida corporativa da universidade, que na época era muito militante, muito agressiva, não era do PT. Naquela época, havia uma verdadeira caça às bruxas dentro da universidade. Mas não foi isso que me afastou da universidade, não. É porque eu tinha mesmo um projeto de escrever para o grande público, achava que faltava história e para o grande público. Na época, chamava-se isso de divulgação. Eu, quando saí da USP, inclusive, fui muito criticada porque os meus colegas achavam humilhante fazer divulgação. Mas eu assumi e ganhei muitos prêmios, logo, com os meus primeiros livros, O Príncipe Maldito foi logo premiado, abarral, foi, enfim, uma chorrada de prêmios. Eu não jamais desisti desse projeto. Hoje existe uma carreira nas universidades que chama-se História Pública. É uma cadeira que foi criada nos Estados Unidos por um professor que entendia que os alunos dele não tinham onde se colocar. Eles ou iam para o chão de fábrica, para as escolas, enfim, de primeiro e segundo grau, ou então ficavam esperando a morte ou a aposentadoria de alguém para poder entrar na carreira do que seriam as nossas federais e estaduais. Então, hoje se pensa o papel do historiador em vários meios de comunicação, nos museus, na propaganda, na mídia, a ideia é que o historiador seja um produtor de conteúdo. É fácil fazer isso, não é. Não é a praia. Então, é uma dificuldade, os historiadores estão desempregados. Eu digo sempre que nós estamos nos uberizando, nós vamos acabar agregando pizza, viu? Porque o brasileiro não lê história, quem faz história é a TV Globo, que conta, através das novelas, histórias ridículas, sobre... Mandar o meu endereço para você entregar pizza em casa, que eu quero conversar. sobre o histórico. Eu não queria até forno de pizza aqui na roça, mas é isso, quer dizer, é uma paixão e eu não quero é parar, não quero é parar, sempre tenho que falar. Muito obrigado, viu? Muito obrigado por fazer isso por nós, na verdade. Obrigado mesmo. Danório Montoni, uma vez é sua. Oi, Mary. Uma delícia realmente te ouvir, eu também sou um fã antigo, mas eu quero retomar um ponto que você levantou aí que tem me despertado muita curiosidade, que é essa questão do movimento negro e a presença do negro na história brasileira. Você falou aí de vários negros e pardos, que na época não... que tiveram um papel relevante na independência e depois no império, ao longo do tempo. E eu acompanhei agora um debate recente sobre Machado de Assis, se Machado de Assis, que ele era negro, o descendente de negro, já é, mas se ele se via ou não como um negro. Há uma discussão no movimento negro, se ele pode ser cultuado como um negro na literatura brasileira, porque ele não se apresentava como negro, ele não se via como negro nessa tese. Eu nem sei se a tese é real. Esses personagens que você citou, que cercavam D. Pedro e que tiveram essa proeminência, eles atuavam como par, como negros ou como pessoas. como protagonistas. Nós tivemos, inclusive, negros da maior importância. Eu vou citar aqui aquele que para mim é o supra-assumo, que é o Juliano Moreira, o grande mentor, o primeiro introdutor de Freud no Brasil e quem introduz na psiquiatria brasileira um tratamento humanizado para os doentes mentais. É um baiano, ele começa a estudar com 14 anos, o padrinho dele é um médico importante lá da faculdade da Bahia, fundada por D. João VI e ele faz uma carreira absolutamente meteórica internacional. Eu lembro, Montoni, que ele é o único estrangeiro que ganhou do imperador japonês a mais alta comenda, a mais alta medalha do império japonês. É Juliano Moreira, não tem uma estática para Juliano Moreira. Eu lembro que Nilo Peçanha foi o nosso Obama. Ninguém fala do mulato do morro do coco, que era o epíteto que ele tinha, inclusive, na imprensa, um presidente absolutamente prodigioso que corrigiu uma série de falhas e introduziu o ensino técnico no Brasil. Ele era um grande entusiasta do ensino técnico, um homem preocupado com o destino justamente desses egressos da escravidão, que não foram tantos, viu, Januário? Todo mundo, quantos escravos se arrastando pelas estradas? Não. Hoje se sabe, é o que eu digo, tem que se ler história, hoje se sabe que muito poucos se arrastaram pelas estradas, a maioria comprou terras, ficou nas fazendas e, gratativamente, as segundas gerações já vieram para o Rio de Janeiro, para aquela área industrial que estava se formando, Bangu, para trabalhar no Porto ou em Santos, enfim, eles vão se organizando. Agora, o que aconteceu com o movimento negro não costuma falar, o próprio Juliano Moreira é um exemplo dele, era negro retinto, ele é casado com o alemã, é que houve um branqueamento dessa gente, a gente sabe, meu Deus, quantos de nós, como diz o Roberto da Costa e Silva, não tem, todos os brasileiros têm no fundo da gaveta uma avó, cabocla, preta, mulata, índia, e nós sabemos disso, o Jorge Caldeira mostrou que São Paulo é eminentemente uma mistura de índio com português, e nós temos isso no Brasil todo, os viajantes que chegam no século XIX já descrevem em januário, essa classe média impressionante, não passa desapercebido para eles, os negros que têm escravos, que vestem bem suas mulheres, suas mulheres consomem, a gente vê nas gravuras o Ruguem, das aulas todas arrumadas, as joias de negros que estão no museu, no museu de Salvador, museu, agora me fugiu o nome, mas, enfim, essa presença que tem que ser capturada novamente, mas o coitado Gilberto Freire ficou com essa fama de ser um apologista da mestiçagem, a mestiçagem é uma coisa ruim, hoje, aos olhos dos loquistas, mas eu lembro que esse é um debate muito americanizado, é um debate que se exportou, eu acho justo que as pessoas queiram construir as suas memórias, acho justíssimo isso, mas é importante não desvirtuar, como o Túlio falou, nós temos aí heroínas negras também no momento da independência, mas são heroínas muito mais ficcionalizadas, tradições populares que vão ganhando, que vão ganhando carne e osso do que exatamente um fato histórico, mas eu acho importante que todos possam construir a sua memória, mas não debatendo se o embaixado se achava negro ou não, porque não há elementos para tal, quer dizer, é perder muito tempo, vamos falar daqueles negros que ultrapassaram, tem o caso do Barão de Guaraciaba, não sei se você conhece, ali no Vale do Paraíba, Barão de Guaraciaba era filho de um escravo com português, mulato, portanto, não sei a cor da pele dele, ninguém sabe exatamente quão negro ele era, mas as pinturas são de um homem bem escuro, e ele começa com oito anos tocando violino em enterro, e ele fazia pequenas abotoaduras com pedras semi-preciosas, ele morava no sul de Minas, ele se torna tropeiro, a madrinha dele deixa um dinheirinho para ele, ele se torna tropeiro, e eu lembro que o tropeirismo foi de fundamental importância para a economia nessa transição do século XVIII para XIX, e o tropeiro não era só alguém que levava tropas e transportava mercadorias, ele era um canal de informações, ele passava nos lugares, ia recolhendo informações, e informações de venda de fazendas, ele rapidamente, aos 16 a 17 anos, já tinha fazendas próprias, aos 20 e poucos anos, ele já era sócio de casas de grandes comerciantes no Rio de Janeiro, em suma, ele acaba como banqueiro, a fazenda do Roberto Marinho, lá perto de Vassoura, era do Barão de Goraceaba, que ganhou o título de Dom Pedro II, um benemérito da cidade de Vassoura, enfim, do fundo de hospitais, um homem negro também que soube ultrapassar a questão do preconceito, então, ao invés de nós honrarmos esses ancestrais que todos temos em alguma gaveta, como diz o Alberto da Costa e Silva, ficamos debatendo essas questões de dermatologista, a meu ver, e temos um médico aqui, o doutor Hélio, uma coisa de dermatologista, era muito negro, não era muito negro, então, é como diz o Caetano, somos todos mestiços, não é melhor isso, olha aí as nossas caras, todo mundo mestiço, ninguém escapa. Ok, Mary, na sequência, o professor Hélio quer fazer a pergunta dele. São tantos temas, obrigado, professora, pelas missões, mas eu não sou médico, eu atuo nessa área da saúde e dou aula na parte política, então, enfim, eu gostei muito quando você comentou sobre a diversidade como passiva ou como ativo, essa compreensão, é um tema que eu acho importantíssimo para hoje, mas eu tinha aqui, ao longo da explanação, me pegado com uma questão, com frequência, nós falamos e repetimos que o Brasil não tem memória, que o brasileiro sem história, pouco dado a história, que não, por outro lado, a senhora citou o Japão, e eu lembro, eu fui ao Japão algumas vezes e percebi como alguns temas, o tema da bomba, por exemplo, é um tema tão frequente na sociedade japonesa, hoje, num momento de Brasil tão polarizado, o que eu percebo é um fenômeno como a ditadura, um momento militar extremamente presente nessa polarização, por outro lado, a corrupção como um fenômeno um pouco mais elástico e mais continuado, também presente nessas discussões, e os problemas estruturais, a fome, a educação, a saúde, problemas que o Brasil sempre teve, como também amarrando essas polarizações. Será que nós vamos ser capaz de nos diversificar desse passado e pensar projetos ou entender a história é ficar preso no passado ou aprender e usar para novas ideias, novos projetos? Porque eu percebo que há um conflito brasileiro sem memória ou com uma memória obstaculizada no momento, mas com a incapacidade de compreender o passado para atuar no futuro. O que a senhora me diz a respeito? Olha, Hélio, não me chame assim, vamos conversando entre amigos. Eu tenho um livro que se chama Histórias da Gente Brasileira, o quarto volume é exatamente esse período que vai, enfim, de 1950 até 2000. O que eu entendi, fazendo um olhar mais largo, eu queria sair simplesmente do que fosse a questão política, a questão política todo mundo conhece, a eleição de Jânio, contra a corrupção de JK, enfim, o golpe militar e hoje os historiadores têm muito cuidado ao falar desse período porque, afim daquela febre marxista nas universidades, o que se sabe hoje é que esses anos de chuva foram igualmente os anos de ouro, os economistas todos aqui estão de concordar comigo, o Brasil cresceu muito. E o que aconteceu é que nós tivemos uma migração no campo-cidade, tentando responder a sua questão, uma migração no campo-cidade, inclusive pela oferta de trabalhos, o número de estatais que foi criada, o número de obras que foram construídas no Brasil, militares podem ser chamados de tudo, mas eles tinham um projeto para o Brasil, a gente querendo ou não, os caras tinham um projeto para esse país. E tudo isso criou uma classe média que nós desconheciamos e o meu enfoque nesse livro foi ver como é que essa classe média se alimentou, se autoalimentou de uma identidade consumista. Eu digo sempre que nós não somos cidadãos, nós somos consumidores e que esses consumidores nascem nessa época porque os anos de chumbo são os anos das férias e do 13º salário, são os anos do Fusca, são os anos da televisão, são os anos do shopping center, são os anos do supermercado, nada disso existia no Brasil. Então, as pessoas saem do mato, elas saem lá, largam a inchada, vêm para a grande cidade, começam a ganhar, elas confundem prosperidade, a sua própria, com aquela do país, e eu me lembro que eu trabalhei muito com, foi uma época de chegada também de vários produtos estrangeiros ao Brasil e havia muita enquete, enquete entre jovens. Você pega as enquetes dos anos 80, por exemplo, nós já estamos aí em plena abertura, já acabou a ditadura, um jovem de 17, 18 anos, ele tinha dois sonhos, ele queria trabalhar no mercado de capitais e comprar um Opala, esse era o sonho, não tinha ecologia na pauta, ecologia era 0,1 ou qualquer coisa assim, tem um filme do Arnaldo Jabô, recentemente falecido, chamado Opinião Pública, que é a cara dessa juventude, está todo mundo pensando em ganhar dinheiro, comprar carro, gastar, viajar pelo Brasil, abertura das estradas, fusca, férias, as praias, as praias não existiam, a gente não sabe disso, a praia era um lugar de lixo, de velho e de cachorro, as praias são descobertas nos anos 60, tem a revolução sexual, o biquíni, a maconha, a noite, a boate, foi uma revolução, o Brasil sofreu uma revolução, a gente não se dá conta, e o Brasil, só virou o Brasil por causa da Rede Globo, de televisão, do Jornal Nacional, porque antes não tinha esses links todos, não estavam feitos, então se a gente olhar para além do político, que foi uma história da corrupção, quando em 1916, durante o Petrolão, falou assim, pichuleco, vocês lembram disso, essa palavra apareceu, eu conheço essa palavra em documentos do século XVIII, porque os senhores de engenho da Bahia tinham que mandar pichuleco para Lisboa, para conseguir, dos juízes de Lisboa, ter as suas dívidas pagas aqui no Brasil, então o pichuleco, o judiciário, a corrupção, está aqui desde sempre, mas essa ideia, de que nós não somos cidadãos, não nos sentimos republicanos, porque nada nos interessa no que diz respeito ao Estado, vivemos o Tomalá da Cá, eu lembro um sociólogo, que vocês todos devem estar lendo, que é o Leonardo Avritzer, ele fala nesse familismo amoral, que é uma outra versão da tese do Sérgio Buarque, de que nós temos no público a mesma versão daquilo que somos o privado, protegemos os amigos, protegemos a família, dando o que se recebe, então nós temos nesse bolo, temos nos conscientizado ou sem que a educação tivesse acompanhado esses anos de ouro, eu lembro que muita coisa foi feita, a gente se queixa de corpo cheio, mulher se queixando, então não admito, porque eu digo que a única revolução que deu certo foi a revolução das mulheres, o comunismo foi para o brejo, o socialismo foi para o brejo, mas as mulheres estão aí na sua revolução e estão batendo lá no teto de vidro, mas é o que eu digo, Ivani sabe disso, até quem almeja grandes postos, calma, os homens morrem antes, a gente vai chegar no lugar de vocês, é uma questão de tempo, mas eu digo, a gente está em movimento, mas esse consumidor que ganhou dinheiro, comprou o Fusca, a televisão, foi no supermercado, mas não se educou, está lá na TV Globo se informando sobre o Brasil, esse cara está votando no Centrão, e o grande risco que nós corremos, elegendo o Lula ou não, é o Centrão mandar no Brasil, como está mandando hoje, quer dizer, não sei se eu te respondi, mas é o que eu penso, viu, Hélio? oradora escritora Mary Delpriori, quero agradecer demais pela gentileza de nos atender hoje aqui neste diálogo no Espaço Democrático, você foi rápida e bem rápida no atendimento para nós, foi uma alegria, porque nós queríamos muito tratar desse tratado tema dos 200 anos da independência, e estávamos meio desesperados à procura de buscar alguém com competência para falar do assunto, descobrimos alguém mais do que adequado. Muito obrigado, viu, pela sua participação, e isso até aí, vamos pôr um tempinho para a sua palavra final. Eu quero agradecer, é um prazer, uma honra estar com vocês, meu Deus, acho fantástico que a gente possa se reunir para conversar, eu acho que no Brasil está faltando tanto escuta, as pessoas têm falado bastante, mas têm dado pouco escuta e pouco acolhimento, eu acho que uma das características talvez das mulheres na política será justamente essa propensão para acolhimento. muito obrigada a tuas ordens, quem quer botar filho na USP, pense duas vezes, o destino é entregar pizza, então tem que gostar muito, senão vai ser ruim. Obrigada a tuas ordens, quem quiser falar comigo, certo, tem meu contato. Maravilha, maravilha, aplausos, aplausos para você, eu queria aproveitar para agradecer a participação do Januário Montoni, da Ivani Bosco, do Túlio Kahn, do Luiz Alberto Machado, o Rogério Schmidt, o João Apra, o Hélio Miquelini, o Eduardo Matos e o André Matarazzo. A todos, e agradeço especialmente a você que acompanhou esse programa até esse momento. Muito obrigado, até o próximo diálogo no Espaço Democrático.